Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou ensinar vocês a fazer um arranjo, arranjo simples, mas que fica muito lindo. Quem gosta de fazer esses arranjos e fica maravilhoso é a dona Severina. E ela levou uns arranjos desses para um inscrito em Caruaru. E ela estava falando que queria um arranjo para a dona Severina fazer de Francesco Baldi, que é esse daqui, que eu acho muito lindo, com esse cedum verde. Foi uma ideia de um vídeo e vou aqui mostrar para vocês, já que eu tenho eles. E para compor mais uma corzinha, eu vou também estar usando o cedum bronze, né? Muito conhecido, lindo, bem facilzinho de pegar. E tenho aqui alguns, olha só como é lindo esse cedumzinho verde. Ele fica muito lindo e pendente. Vamos lá, né? Aí aqui, para não escapar muito a terra, vou estar colocando um pedacinho de manta. E a gente corta assim mesmo, com a faca, né? Já que eu não encontrei mais minha tesoura. Corto um pedacinho com a faca, só para cobrir só os furinhos. Precisa ficar perfeito não, tá? Não precisa ficar perfeito. E quem é a rainha desses arranjos é a dona Severina, né? Como vocês já conhecem, as plantinhas dela é uma cor maravilhosa. E vou estar aqui mostrando para vocês. Eu queria estar aqui aparecendo, mas só que não deu para adinho vir. Aí não tem como, né? Ele, eu segurar. Aí eu coloquei aqui no suportezinho aqui que eu fiz. Um improviso. E vou estar mostrando aqui para vocês como é que eu faço esse arranjinho. Vou tentar, né? Vou tentar, porque quem gosta muito mesmo de fazer esses arranjos, como eu falei para vocês, é a dona Severina. Olha só, vou tirar com o máximo de cuidado, né? Porque, ó, qualquer coisa, ó, já caiu, tá vendo? Ele cai muito fácil. Tirei aqui, ó, tá bastante molhado, gente, porque choveu bastante aqui ontem à noite. Ó, e a gente não joga, a gente aproveita, coloca aqui para a gente já colocar num vasinho para ele nascer. E a gente coloca assim mesmo. Faz um espaçozinho. Ó, com o próprio, com o próprio vasinho usado dele, a gente faz, né? Não deixar muito embaixo. Deixa eu ver se está dando certinho para vocês verem, né? Ó, tá. E a gente já cobre. Tenta destruir um pouco a terra, para não ficar tão compactada. E aí o substrato é de cacto e suculenta. Que a gente também vende eles, tá? Vamos colocar, deixa eu ver o qual. Acho que é aqui um sedunzinho bronze. Não, vou colocar mais um dele. Aqui, ó. Vou compor mais um dele. Eita, gente, ó. Tocou, já sabe, viu? É impossível a gente não quebrar alguns, algumas folhinhas. Ó. Vamos encaixar aqui. Vamos dar um apertãozinho aí. Deixa eu ver se eu tiro essa. Deixa eu ver se fica melhor aqui para vocês verem. Fica. Do que na, na, dentro da vasilhazinha ali. Quero que vocês vejam bem direitinho. Aí aqui, vou colocar mais um desse. Aperta um pouco e puxa. Tá vendo? Vou colocar tipo nas bordas. Vai ficar bem lindo. Tá vendo? Aí agora eu vou colocar um sedun. Um sedun não. Um francesco. Ó. Esse saiu bem pequenininho. Vou encaixar ele aqui no meio. Se vocês derrubarem a folhinha, pode deixar ela. Que depois ela nasce. Deixa eu tentar tirar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Quero mostrar eu tirando também. Ó. Quero mostrar para vocês como é que eu tiro passo a passo. E aqui, ó. Já tem até uma folhinha de um sedunzinho bronze que nasceu, ó. Vendo coisinha linda. E vamos encaixar ele aqui no meio. Esse eu coloquei ele aqui no meio. Virado para... Acho que para cá. E a rega, gente. Aqui na nossa região, eu sempre rego uma vez na semana. Como agora está chovendo um pouco, é uma vez na semana. E quando não chove, que estava muito quente, aí a gente estava regando apenas duas vezes na semana. E o segredo é você vir olhar, como eu sempre falo, né? É com o dedinho mesmo. Ou se não, com um palitinho de churrasco, você coloca e espera uns cinco minutinhos. Se sai seco, você já rega, né? Ó. Vamos dizer que isso aqui é um palitinho. Aí eu coloco, sim, e espero um pouco. Espero, espero. Uns três minutinhos. Se eu tirar e estiver seco, aí a gente rega. E se sai úmido, a gente não faz a rega. Esse é o segredo da rega, né? Não tem de específico, não. Uma vez, duas vezes na semana, não. Aqui no meio, eu rego, porque eu já sei, né? Como é que aqui, o clima aqui, onde eu moro. Colocar mais um sedunzinho. Bem encostadinho, junto com o verde. O sedunão, esse aqui é o frantesco. Vou colocar mais. Eu quero bastante frantesco por aqui. Pra ficar bem cheio. Vou tirar alguns galinhos velhos. Que tem aqui. Ó. Esse não saiu com raiz. Mas pode colocar, tá? Que ele pega super. Super pega. É super enraizador ele. Pronto. Coloquei lá aqui. Dá aquela batidinha famosa. Que dona Severina, né? Faz. A gente sempre aprende com ela, né gente? Não tem como. E vamos colocar um sedunzinho verde. Mais um sedunzinho verde. Aqui desse lado aqui, ó. Ele caindo pra cá. Ele caindo. Pro lado dos frantesco. Vou afundar mais. Tirar algumas pétalazinhas. Porque ele tá muito raso. Ó. Tirar algumas pétalazinhas daqui. Porque ele tá muito raso. E a gente empurra a raiz dele. Bati por aqui. Caiu alguns. E vamos deixar ele aqui mesmo. Essas folhinhas. E depois preenche esses espaços. Ó. Aí agora vou colocar alguns sedunzinhos bronze nesses espaços aqui, ó. Tá vendo? Alguns espaços aqui. Aqui no meio. Vou colocar sedunzinho bronze. Se é só puxar assim. Bem facinho de sair. Um cachorro. Colocou mais um pouquinho de terra. Terra, substrato, né? Como queiram que chamem. vou colocar mais um pequenininho aqui no meio porque quando ele crescer mais vai ficar bem cheio aqui prontinho vou deixar esse arranjo assim nesse espaçozinho aqui depois esse francesco vai crescer esse sedum ainda vai crescer vai brotar mais deixa eu pegar aqui pra vocês verem olha só como ficou lindo e aí, gostaram? e depois vou estar fazendo junto com ela vou estar fazendo uns arranjos também pra vocês verem a gente ensinando direitinho como é que é o jeitinho que ela faz porque o jeito que eu faço é esse aí bem simplesinho já vou tirando e também a gente faz pela folha a gente vai colocar umas folhinhas assim ajeitadinha e quando elas crescem ela mesmo toma a forma do arranjo e aqui é a gente que faz a forma e com as folhinhas ela mesmo vai tomando a sua forma fica lindo também e é isso aí espero que vocês tenham gostado desse pequeno arranjo Deus abençoe grandemente cada um de vocês quero oferecer esse arranjo a todos vocês que fazem parte aqui do meu cantinho o Josiflor agradecer os mais de 7 mil muito, muito obrigado sem vocês eu não seria nada aqui no canal muito obrigado mesmo muitos eu esqueço de falar o nome muitos pedem beijos, abraço mas eu vou estar deixem aqui no comentário o nome de vocês que eu vou anotar e fazer no próximo vídeo assim, porque como é muita correria eu não faço eu passo a semana lá em Caruaru né na nossa bancada de vendas lá e se vocês também se interessarem por esse arranjo já deixo aqui separado pra vocês e se você quiser mais algum diferente que eu coloque alguma alguma aqui diferente também faço pra vocês tá e também se vocês quiserem também algum de Dona Severina você é só falar aqui também nos comentários que a gente vai fazer um vídeo lá e ela vai mostrar os que ela né os que ela tem viu e muito, muito obrigado mesmo Deus abençoe cada um de vocês viu beijos deixem seu like comenta compartilha se inscrevam mas deixem seu like mesmo muito, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês e vou deixar aqui na descrição do vídeo o zap de vendas o nosso instagram de vendas que é o plant, cactus e suculentas deixar o meu também instagram que é do meu cantinho joseflor4 e vou deixar tudo direitinho aqui na descrição do vídeo tá beijos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau